legal realmente foi ter aberto a nossa cabeça, né? Assim, a gente entender realmente essa filosofia toda que tá por trás, né? Dessa coisa tão bonita que é o curso, né? E foi aí, justamente, né? A partir dessa metodologia, disse o que você tava falando, né? De perceber que a criança, ela experiencia tudo isso através de vários sentidos, que a gente começou a perceber que a gente tava tendo alguns resultados que não eram necessariamente, assim, pedagógicos, musicais, sabe? Na aula de música, a gente já tem um objetivo um pouco mais definido pra essa questão estética, musical, né? Mas eu comecei a observar que indiretamente a gente tava alcançando o emocional das crianças. Então, era comum escutar assim, nossa, mas meu filho era tão ansioso, depois começou a aula, tá mais tranquilo, né? Ou crianças, por exemplo, que estavam passando por um processo de luta, né? E depois que começaram a fazer as aulas, conseguiram elaborar melhor todos, né? Esses processos.